Sabe aquele acabamento da quina da parede? Vou te mostrar esse daqui, ó. Corte em 45 graus. Quando o porcelanato é de boa qualidade, fica perfeito. Ainda mais quando se faz esse acabamento com massa plástica. Independente se você é profissional, já é um azulejista profissional, ou está aprendendo, hora ou outra, você vai se deparar com o material empenado. Ele vai te dar trabalho. O meio da peça é empenado. Ele tem uma curvatura. Você pode ver que aqui bate certinho. E aqui também. E o meio dela acaba abrindo um pouquinho. Então eu faço pressão com essas escoras aqui, ó. Até a peça estiver bem seca, depois eu retiro. Aqui depois eu vou passar massa plástica e lixar. Alguns materiais são bem empenados. A maioria. E essa ferramenta aqui, ó. Extensor de pintura. Ajuda, cara. Você rosque ele aqui, ó. Ele trava. Ó. Travou. Essa ferramenta já me ajudou muito. Mas se eu te falar que tem outra ferramenta que é apropriada para isso. Me mandaram o vídeo. Esse vídeo que você está vendo agora. Cara, olha só como que ela funciona. É uma ventosa. Você faz a pressão ali rosqueando. E consegue ajustar o empeno do porcelanato. Infelizmente tem muitos materiais aí que chegam a custar o olho da cara. Mas são empenados. Mas essa ferramenta aí ajuda demais. Já estou pensando em comprar. Então, agora eu vou acabar. Obrigado.